oito horas e seis minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje, tendo o prazer de receber o deputado Hugo Leal, prazer e a oportunidade, né? De a gente também eh eh esclarecer os pontos e levar as nossas demandas aí, as demandas da nossa cidade, da nossa região, até uma autoridade federal e agradecemos pela oportunidade, deputado, mais uma vez e voltamos com você, Aloysio Abreu Barbosa, neste programa de hoje. Bom, deputado, como a gente tava falando aqui no intervalo, o primeiro bloco a gente fez essa semana, tivemos a chance de receber aqui, desde parlamentares federais, três deputados federais, na terça, deputado Chico D'Ângelo, eh, ontem a deputada Clarice Garotinho e fechamos a semana hoje com o senhor aqui no no programa. Por conta da eleição, né? Primeiro que o prazer é sempre receber representantes, né? Fluminense na Câmara, na Câmara Federal. E segundo, por conta, logicamente, o o factual aí, a eleição de Lira, né? As consequências disso pro Brasil, pro pro estado do Rio, pro nosso Fluminense, pra Campos. Esses dois blocos, agora vamos falar mais de coisas mais regionais. Eh, o senhor é um deputado que, embora tenha feito a vida na no no grande Rio, o senhor é mineiro, o senhor trabalha muito na atuação de emendas pra Campos. Eh, eh, se poderia falar um pouco do daquilo que o senhor já trouxe, que pretende trazer pra pro município de Campos? É, Luiz, é bom sempre lembrar, né? Eu estou na minha, meu quinto mandato, eu comecei em dois mil e dois como deputado estadual e todas as eleições eu sempre tive uma participação muito especial aí no município de Campos. Sempre tive uma votação no município, seja dois mil e dois, dois mil e seis, dois mil e dez, dois mil e quatorze e agora eu fui, né? Eu tenho só que agradecer uma votação bastante expressiva nessa última eleição de dois mil e dezoito. Graças a esse trabalho, né? Que eu tenho aí há muitos anos no município, mesmo quando fui secretário de administração, quando a gente construiu um trabalho no escritório regional da 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 Secretaria de Administração, depois como presidente do DETRAN, as reformas, a modernização, então todo esse trabalho já vem de tempos aí com município da relação construída com as pessoas. Eu digo que agora na eleição de dois mil e dezoito houve um coroamento por causa da da relação que foi construída com então o vereador Igor Pereira, que estava nós originalmente estávamos em outro partido, que era o PSB, e nessa relação que nós construímos desde a eleição dele já em dois mil e dois mil e dezesseis, isso foi sendo construído, foi sendo debatido, foi sendo a interação, né? Tanto com o grupo dele, com outros também, chegou em dois mil e dezoito, um apoio bastante importante, não só do vereador Igor Pereira, mas eu digo da família, Igor, né? Igor Pereira, família dele, os pais dele, e todo esse trabalho, isso consolidou junto também com o com o vereador, ah, agora acabei esquecendo o nome aqui dele, que é PMDB, que é vereador hoje também, ah, e Silvinho Martins? Silvinho, Silvinho, é exatamente, o Silvinho foi também importante nesse trabalho, nessa junção, e eu consigo fazer cinco mil e oitocentos votos, quer dizer, quase seis mil votos aí no município de campos, isso é um resultado expressivo eleitoral, no momento eleitoral também bastante delicado, e faz com que o nosso compromisso, que já é um compromisso com o município, aumente ainda mais, né? Isso é importante, cria cada vez mais esses laços, e tenho a, a, também a alegria de ter, hoje, a partir desde primeiro de janeiro, ser o deputado Vladimir Garotinho, agora prefeito Vladimir Garotinho, do meu partido, então, essa relação acaba sendo, se consolidando ainda mais, né? Eu sou o presidente do PSD aqui no estado do Rio de Janeiro, essa, essa relação e essa proximidade aumenta mais, responsabilidade também. Então, nós já vimos, eh, ajudando o município, mas nesses últimos, pelo menos, dois anos, ainda na, na gestão anterior, nós trouxemos, eh, para o hospital São José, recurso na ordem de um milhão e meio, aliás, para os hospitais São José, para os plantadores de cana, para o Álvaro Alvim, eh, todas as, para as unidades de saúde também, só para a área de saúde, e nós, nossos cálculos aí, foi em torno de cinco milhões de reais, né? Para, para equipamentos e tudo mais, a gente pode até fazer uma descrição, eh, descrever melhor isso para o nosso ouvinte aí. Mas é importante que essa, que essa, aqui se fique claro, nós temos trabalhado ao longo desses dois anos aí, dos últimos dois anos, e agora depois também, desse processo de reeleição, é, um compromisso, não só na área da saúde, né? Os hospitais que eu acabei falando aqui, o hospital da bachada lá, que era tão importante a reabertura do hospital e e o reequipamento desse hospital, mas também com outros, com outros, eh, outros equipamentos. E também, agora um foco nas ações das instituições, né? Das, das ações do desenvolvimento social, né? Na APAP, né? Na Bem Faz Bem, todos foram recursos que nós direcionamos graças ao trabalho e relação já que tinha sido construída, então, pelo vereador Igor Pereira, que agora é presidente da Fundação da Infância e da Adolescência. Ou seja, o que já era um compromisso desde 2018 em retribuição ao reconhecimento e aos votos que eu tive, isso passa agora a ser uma responsabilidade ainda muito maior, não só pela relação, pelo carinho que eu tenho pelo município de Campos, mas pelo compromisso agora de colaborar e ajudar ainda mais, dedicar o meu mandato ainda mais ao, ao administração atual, que é do Vladimir, a quem eu assumi esse compromisso também, de poder vencer essa crise enorme que tem aí, inclusive, com a, com a decretação da calamidade fiscal. Então, além desses recursos que já foram colocados aí, eu tenho feito esse trabalho de aproximação. Inclusive, lembrar também aos nossos ouvintes aí, a quem está nos assistindo pelas plataformas, que nós temos um escritório aí em Campos, nosso escritório regional de Campos está funcionando ali na Avenida Alberto Torres, no centro executivo, na sala 305, né? Quem sabe onde é o centro executivo, muito próximo ali, a Câmara de Vereadores. A gente tem lá vereadores que nos ajudam também, mas é bom a gente ter um espaço aí, um escritório regional para colocar as pessoas em interação com o nosso trabalho. Óbvio que as plataformas digitais, o contato, né, com as redes sociais aproximam a população, mas nada mais justo, né, pela votação específica que eu tive aí, de ter esse espaço aí para a gente poder atender as demandas, ouvir as pessoas, como eu tenho, né, como eu fui agora recente aí, semana passada, eu fui a Campos e o meu ponto de encontro, meu ponto de apoio é aí o nosso escritório regional. Para demonstrar o que? Não só para colocar em prática essas emendas, avaliar a execução dessas emendas, mas outras emendas, não só emendas parlamentares, né, do meu mandato, mas as emendas de bancada e também os outros recursos, como disse aqui o Cláudio, no início do programa virtual, do dinheiro novo. Será que vai ter dinheiro novo? Dinheiro novo não tem, a gente tem a realocação desses recursos e a gente sabe que o município de Campos passa hoje por uma situação muito delicada e o prefeito Vladimir Galutin tem sido incansável nesta cobrança, até porque quando ele assume a possibilidade de concorrer ao mandato, ele recebeu do próprio partido do PSD esse compromisso de colaborar, não só meu, mas dos outros deputados federais, mas da direção nacional também, de colaborar para poder superar essa crise de dificuldades, principalmente crise fiscal que o município de Campos tem passado. O senhor falou dessa condição de presidente estadual do PSD. O prefeito Vladimir Galutin se elegiu deputado e prefeito pelo seu partido. Ontem aqui, a deputada Clarice Garotin, irmã do prefeito Vladimir, falou que está de mudança do PROJ e estaria indo para o PSD também. E o, tem uma pergunta aqui no streaming, o Zé Vitor, que é assessor parlamentar lá na Câmara Municipal de Senhora da Barra, muito interado da política de Senhora da Barra, pergunta aqui também, que é realmente, isso fala muito nos bastidores, a possibilidade do governador Cláudio Castro ir para o PSD, sair do PSC, ir para o PSD para concorrer à reeleição. O que o senhor pode dizer do fato concreto que a deputada admitiu aqui que está indo para o PSD, a Clarice, e essa possibilidade que se fala muito nos bastidores do governador Zé Vitor, ele sair do PSC e PSD para assinatar a reeleição? Olha, quanto com relação a deputada Clarice Garotin, nós já tivemos realmente conversa, ela teve, mas só que eu acho, entendo ainda precipitada, até porque ela pertence a uma legenda que ela foi eleita, né, que é o PROS, não foi aberto negociação, pelo menos no meu entendimento, isso ainda não é do meu conhecimento, mas essa manifestação de vontade é sempre recebida com alegria, é claro, eu a conheço, aliás, eu conheço a Clarice há muitos anos, há mais de 20 anos, exatamente na convivência ainda que tive tanto com o governador Garotinho quanto a governadora Rosinha, então não é nenhum tipo de surpresa essa vontade, essa determinação, porém, porém, né, a situação, por exemplo, na época o deputado Vladimir Garotin, que se elegeu por um partido que houve uma fusão, então ele teve possibilidade jurídica de fazer essa, essa, essa filiação ao PSD, ao qual eu tive muita honra em poder abonar, em poder fazer esse convite ao, então, deputado federal Garotinho, hoje, prefiro. A questão da deputada Clarice é um pouco mais delicada, que eu prefiro até evitar, apesar dela estar se manifestando, será muito bem-vinda, mas, tendo que existe aí uma questão lógica do partido a qual ela foi eleita, então, isso aí é um assunto que eu prefiro não trazer nenhum tipo de conflito e, se isso for um entendimento, ótimo, vamos conversar em breve. A janela abre para essa possibilidade de troca em abril do ano que vem, então, talvez, até lá, muitas coisas ainda poderão acontecer para poder fazer, oficializar uma alteração dessa natureza. Agora, diferente do governador Cláudio Castro, realmente, o governador não tem feito nenhum movimento ainda de saída do PSC, mas tem dialogado, porque o governador Cláudio Castro, óbvio, já o conheço também há muito tempo, em relação pessoal, de trabalho juntos também, mas ele tem uma linha de diálogo, eu acho que o grande diferencial da presença dele como governador está exatamente nessa linha do diálogo, da construção, junto com a Assembleia Legislativa, junto com o Tribunal de Justiça, junto com o Ministério Público, ou seja, e também com a bancada federal. E isso dá a ele uma mobilidade de diálogo com todos os partidos, com toda a frente, seja com o PP, o Progressista, seja com o Partido Liberal, seja com o PSB, PMDB, o MDB, então ele tem uma rede de relações muito própria, construída durante o período que ele esteve na Assembleia, e isso facilita muito, né, o que nós estamos precisando, no Rio de Janeiro. Então, essa possibilidade de fazer essa aviança, eu acho que isso tem sido especulado a todo momento, já até conversei com ele sobre isso, ainda não é o mote principal, não é o ponto fundamental, né, é importante que ele continue com esse diálogo. Agora, para nós, do PSB, especialmente para mim, seria uma alegria, óbvio que houve convite, sim, assim como outras siglas partidárias também fizeram convite. Isso aí é uma decisão, tem uma decisão muito de caráter pessoal e de ação de momento. Eu entendo que o momento agora é de encerrar esse processo de impeachment, que precisa ser encerrado no Tribunal Misto, depois disso, mais ou menos, já isso já definido, ele deixando de ser governador em exercício, passando de ser governador em efetivo, é a mudança partidária, que aí não é o mesmo, não é a mesma lógica de quem está no Legislativo, ele poderia fazer. Aí, eu vou obviamente, estar próximo, tentando convencer da questão do partido do PSB, do ambiente do PSB, mas saberia compreender perfeitamente qualquer tipo de decisão. Até porque, como eu disse aqui, se há uma característica que diferencia o governador Cláudio Castro do governo anterior, ou de quem ele está substituindo, é essa linha do diálogo, da construção, da criação de pontes. Vou dar um exemplo aqui que é importante aqui do nosso Estado. O governador Cláudio Castro reestabelece o diálogo com o governo federal. Hoje, o governador Cláudio Castro vai à Brasília com todo o apoio da bancada federal, grande parte da bancada federal, e reúne com o ministro, com o ministro da Fazenda, da Economia, com o ministro da Infraestrutura, e com o próprio presidente Jair Bolsonaro. É fundamental para o Rio de Janeiro ter reestabelecido essas relações, esse diálogo, até para poder preservação do que já é do nosso direito e avançar em outras pautas tão importantes para o nosso Estado. Então, eu acho que, eu entendo que a prioridade hoje do governador Cláudio Castro, né, tendo a lógica partidária, mas é buscar, é reestabelecer esses canais, continuar nessa linha de diálogo, de construção, de serenidade, de equilíbrio, é isso que nós estamos precisando, e é isso que ele tem demonstrado. Eu acho que o grande destaque dele é exatamente ter essa, esse período ainda de equilíbrio, de tranquilidade, para nós superarmos as dificuldades. Os números finais desse ano, o ano que encerrou 2020, no Estado, já demonstram isso. Não é uma situação já de liberdade absoluta, liberdade que eu digo no sentido fiscal, mas já é um ambiente muito menos pressionado que do que de quando ele assumiu. Vamos lembrar aí que o Cláudio Castro assume o governo do Estado, ainda de forma interina, em exercício, em agosto, final de agosto e setembro, nós estamos falando em seis meses. Então, eu vejo que em seis meses o que nós já avançamos. Isso, para mim, é o que é mais importante, isso, para mim, é o que demonstra que ele está no caminho certo. O processo de reeleição vai vir a partir do momento que ele se consolida dentro desse trabalho. é, deputado, é, o governo do Cláudio, o governo do exercício Cláudio Castro, quer dizer, ele não tem uma carreira política assim, muito, é, que tivesse marcado muito, né, ele chegou ali numa conjuntura com o próprio Whitson, né, o Whitson era, foi juiz federal, juiz federal, e embarcaram ali no Bolsonaro, no fenômeno do bolsonarismo, que foi um fenômeno inegável, dominou as eleições de dois mil e, dois mil e, e, dezoito, e, é, o Whitson, ele é o governador Cláudio Castro, ali na composição do PSC, né, ele, 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 ele entra para compor a chapa ali, e acaba chegando com o afastamento do, do Whitson, por decisão primeiro do ministro, ministro Gonçalves, do STJ, que é um ministro considerado muito sério, seu advogado só sabe disso, é um, é muito respeitado no, 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 no meio, foi uma decisão monocrática inicialmente, né, depois cancelada pelo, pelo plenário do, do, do Superior Tribunal de Justiça, mas, é, é, a questão do Cláudio Castro com esse alinhamento do governo federal, é, isso foi muito falado por analistas políticos, tanto do estado do Rio encontro nacionais, que seria para tentar conter a investigação sobre o Flávio Bolsonaro, aqui no estado do Rio de Janeiro, é, é, isso entra nesse, nesse, nessa balança? Luiz, é interessante, né, porque a tendência, às vezes, da pessoa é, é, diminuir, né, essa característica do Cláudio, diminuir, que eu falo, é, esse esforço que tem sido feito na reconstrução das pontas. A nossa demanda, né, a nossa balança de pagamento com o governo federal é tão grande que não pode haver ruptura, como já tinha havido, principalmente dos chefes do executivo. Então, esse é o ponto um. O mais importante é restabelecer esse diálogo, que é importante, o Rio de Janeiro ainda, seja o estado, né, o antigo estado do Rio de Janeiro, o estado da Guanabara, o Rio de Janeiro ainda é, eu falo, ele é ainda um distrito federal, ele é ainda um estado que depende muito da União, de uma série de, de outros, apesar de toda a sua pluriança. Então, reestabelecer essas conexões foi o passo fundamental. Agora, vamos lembrar uma coisa aqui, o governador Cláudio Castro, ele era vereador eleito, elegeu em 2016 e renunciou ao mandato de vereador no Rio de Janeiro, depois que foi convidado para compor a chapa e acabou a chapa sendo vitoriosa. Então, o Cláudio já vem de um alinhamento, de uma discussão política, ele é o passe do ambiente político. Ele foi candidato também em 2012, com meu apoio, tanto em 2012 como em 2016, a relação, eu estava ainda no TSC, fui eu que convidei o Cláudio, o Márcio Pacheco, que somos de uma mesma linha, de um mesmo, do mesmo tronco ali, de trabalho dentro da área do grupo da renovação carismática, que eu tenho muito orgulho de participar junto com eles. Agora, nasce ali uma pessoa que também trabalhou durante quase dez anos na Assembleia Legislativa, trabalhou comigo no meu gabinete durante três anos, construiu partido, discutiu construção partidária, e é uma pessoa que ele foi construído, talhado que eu falo, a principal faculdade, apesar de ser formado em direito, a principal faculdade foi a convivência dentro do ambiente político. E o Cláudio, vamos lembrar, o Cláudio conheceu o então senador Cláudio Bolsonaro quando era deputado Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa, convivência diária, conversas dentro de gabinete e tudo mais. O Cláudio depois conviveu também com o Carlos Bolsonaro quando era vereador, durante dois anos. Então, é natural que esse diálogo, inclusive com a família, também seja reestabelecido com as suas características. Mas não é esse o mote. Ah, vai facilitar. Veja, que eu acho que é pequenar muito uma discussão, que o Rio de Janeiro é importante, se falar assim, ah, vai facilitar a vida do Cláudio Bolsonaro junto ao Ministério Público Federal e Estadual, seja lá qual for. O senador Cláudio Bolsonaro, como disse, é um senador, ele tem um mandato, ele tem, ele foi eleito pela população para poder fazer a defesa do Estado, além de ter condições hoje de advogados para poder fazer a defesa dele. Eu acho que esse alinhamento isso aí não tem exatamente essa característica. Particularmente, eu acho que é diminuir muito, né, o que o Rio de Janeiro precisa, essa relação que é positiva, num momento como esse. Eu entendo que o governador Cláudio Castro é a pessoa certa, na hora certa, para enfrentar os problemas que nós estamos tendo hoje. Então, independente, repito, para o governador Cláudio Castro não é novidade a relação, o conhecimento que ele tem com o senador Cláudio Bolsonaro, não é novidade a relação que ele tem com o Jair, com o Bolsonaro e nem com o cara do Bolsonaro. Pronto, então por quê? Porque ele é, ele nasceu, ele foi criado, ele foi concebido, ele foi construído dentro de um cenário de debate político. Por isso que eu acho, se ele fosse um, se a gente chama de um outsider, né, alguém de vindo de fora, fosse um empresário, aí sim talvez pudesse justificar, dentro dessa lógica, a gente pudesse justificar, ele tentar fazer uma aproximação, porque não conhece o ambiente político. No caso dele, não, ele conhece, conhece bem, por isso tem dado aí respostas, tem dado apresentação de resultados bastante significativos. Então, Aloysio, me perdoe aqui a sua, dentro da sua lógica, particularmente, inclusive das pessoas que apostam nisso, não vejo isso. O item de relação pessoal, né, pessoal, sempre vai ter, vai ter, vai ter presença na política, mas para uma instituição, quanto um governador e um presidente da república, é muito pequeno a gente tentar, né, fazer só chegar a esse, a esse denominador. Eu só vou deixar claro, deputado, eu não afirmei que isso ocorreu, eu afirmei que vários analistas levantaram essa hipótese, né, e há que se lembrar que a primeira reação do ex-governador Wilson Witzel, após decisão do seu afastamento, é dizer de público do Palácio, Palácio Guanabara, que Flávio Bolsonaro tinha que estar preso, viu, essa foi dita pelo governador Wilson Witzel, foi a reação dele, né, então, é, isso assim, não foi, não é nenhuma, não é nada que esteja segredado, né, Rafael? Ô, ô, Adoís, eu digo o seguinte, hoje, eu não vou fazer nenhum, emitir nenhuma opinião e comentário com relação ao governador afastado, Wilson Witzel, porque, até porque ele tem se manifestado em nas redes, eu diria que a manifestação dele hoje é muito mais uma ata do Tribunal de Justiça ou dos tribunais do que efetivamente, ele, ele, infelizmente, ele mudou o lado do balcão, ele deixou de ser julgador para ser julgado, então, eu particularmente aqui vou evitar qualquer tipo de análise, porque, inclusive, o processo hoje está em andamento, então, como eu não sou advogado nem de um lado, nem de outro, eu vou deixar que ele faça as manifestações, vou sugerir a ele, como uma pessoa inteligente e do meio jurídico, que ele deixe as declarações dele para o processo, para a defesa, do que fazer essa emissão, essa discussão de público, né, não que a palavra dele não tenha, não tenha verdade, mas eu entendo que ele está, às vezes, atravessando, até porque ele tem uma decisão judicial que não pode nem contactar com as pessoas do governo e nem manifestar temas dessa natureza, então, se ele é uma pessoa inteligente, ele sabe muito bem o que ele tem que fazer, é onde é que ele tem que ficar restrito. Mas vamos voltar aqui para a nossa pauta regional, você falou de dinheiro novo, essa foi a expressão cunhada por um dos candidatos a prefeito de Campos, o Alberto Henriquez, que também foi deputado estadual, e pegou a expressão, pegou Vladimir, foi um dos que usaram essa expressão, né, entre outros candidatos, mas Vladimir ganhou a eleição, e ele é seu correligionário, o senhor diz, de fato, traz muitas emendas aqui para Campos, qual seria o seu papel, você já questionou a expressão de dinheiro novo, mas qual seria o seu papel na obtenção desse tal dinheiro novo em Brasília, para tentar fazer com que Campos saia desse estado de calamidade fiscal? Então, Andrés, dinheiro novo, emendas parlamentares, né, você disse que entrevistou dois deputados federais aí, tanto Chico D'Angelo, que me parece que é até da região, nascido aí em Campos, e a própria Clarissa também, emendas parlamentares é dinheiro novo, né, no dinheiro que não está sendo contabilizado, então se você transfere, como eu fiz agora, uma recente visita, um direcionado, 500 mil para a Fundação da Infância e da Juventude, que é onde está presidida pelo vereador Igor Pereira, mas também outros recursos que a gente vai disponibilizar também para a área da saúde, também tem dialogado, isso é dinheiro novo, ah, mas um milhão, dois milhões, três milhões, ainda é pouco, é pouco, mas é dinheiro novo, isso não é dinheiro, então se a deputada Clarissa e outros deputados federais direcionarem recursos das suas emendas que têm direito do orçamento para Campos, chama-se dinheiro novo. Se nós estamos discutindo lá um debate para poder colocar recursos federais, como de bancada, para unidades federais aí em Campos, isso é dinheiro novo, aí as emendas de bancada podem partir de 5 milhões, 10 milhões. Eu vou dar um exemplo aí que foi um trabalho que o deputado federal Vladimir Garotinho fez, que foi a questão da construção do Campos da UF, nós colocamos aí, salvo, uns 25 milhões para o construção do Campos da UF. Isso é dinheiro novo, isso é dinheiro novo, porque os recursos federais estão sendo aplicados em Campos, numa unidade federal, então, produz aí emprego, produz, gera uma certa circunstância, isso é dinheiro novo, foi trabalhado nas emendas de bancada do ano passado, graças a atual prefeito Vladimir Garotinho. Então, o que nós estamos trabalhando agora? Quais são os recursos que nós precisamos aqui para a melhoria da BR-356, para pavimentação ou qualquer outro em torno, para encerrar, por exemplo, essa questão do contorno de Campos, na discussão da renovação com a nova concessionária. Tudo isso que a gente pode trazer, disponibilizar, chama dinheiro novo. Agora, eu tenho debatido, muito conversado, e tive, eu estive aí semana passada com o prefeito, nós ficamos longamente em detalhes de conversa, para estabelecer quais são as nossas prioridades nesse dinheiro novo. Assim que abrir o orçamento, assim que abrir, instalar a Comissão Ministra de Orçamento, nós vamos ter participação de recursos, principalmente nessa, nesse, porque nós ficamos dois meses aí, praticamente janeiro e fevereiro, sem, só com os do décimo, nós vamos ter a oportunidade de pegar, disponibilizar, por exemplo, um pouco mais para a área de saúde. O município de Campos já recebe uma participação, já recebe um percentual, seja do Estado, seja das regras da União, nós temos que ampliar. Se hoje ele recebe 20, nós podemos ampliar para 40, para 50? Sim, isso que a gente chama de dinheiro novo. São os extras que nós vamos trabalhar junto ao orçamento federal. Então, tudo que nós pudermos fazer, se a gente puder chegar aí a 100, 150 milhões de recursos de, 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 para valores extras, nós vamos fazer. Ah, precisamos de ajudar outros municípios, a gente sabe, mas aí vai dentro de dimensionamento. Aqueles municípios que passam maior dificuldade, como é o caso de Campos, vamos trabalhar para que esse recurso seja possível. É possível acontecer isso? É, é possível ainda dentro dessa disponibilidade, dependendo da área, saúde, educação, que são aquelas que já recebem os mínimos constitucionais. A gente pode ampliar isso, isso é um debate. Agora, para a infraestrutura, um pouco mais difícil, mas também é possível. Para a área de agricultura, para a área de infraestrutura, isso, saneamento e tudo mais. Tudo isso é uma característica que vocês aí, nós, vamos chamar, nós entendemos chamar dinheiro novo. Dinheiro novo é aquele que não estava previsto no orçamento. Para o nosso ouvinte entender, dinheiro novo é o seguinte, você tem o seu salário, mil, dois mil reais, e aí recebeu uma venda, fez uma venda de alguma coisa, e entrou alguém, foi lá e fez uma doação para você por algum outro motivo, ou parente, ou alguém que transferiu, dinheiro novo. Dinheiro novo é aquilo que você não estava contando no momento em que você fechou o seu orçamento. Então, tudo que vier, emendas parlamentares, direcionadas por deputados, emendas de bancada, que é direcionada pela bancada do estado, o estado do Rio de Janeiro, bancada federal. Dinheiro que possa vir extra do governo estadual, para a área de saúde, para a administração, e dinheiro extra que possa vir também do governo federal, através da aplicação direta. Então, isso que nós chamamos de dinheiro novo. Depende muito, né, do próprio prefeito, do executivo aí, de se movimentar, de abrir, e isso o parlamentares comprometidos aí com a cidade de Campos dos Goitacais, como é o meu caso, e outros que, porventura, também tem feito esse trabalho. Bom, deputado, no ano passado, a Folha da Manhã fez, através do Aloysio Abreu Barbosa, 11 painéis, com 34 convidados, 34 participantes, e aí, foi de uma forma muito abrangente e profunda, feita por esses convidados, como economistas, administradores de universidade, professores, a própria representante do Ciprosep, do CIMEC, Sindicato dos Méticos, tudo para entender e para a gente justamente conhecer profundamente a crise econômica que, particularmente, Campos está, porque tem a crise do Brasil, tem a crise do Estado do Rio de Janeiro, mas tem a nossa crise particular, em virtude, é claro, da queda na arrecadação dos royalties, que sempre foi a base da arrecadação do município. No entanto, várias coisas, pelo menos dois ou três pontos foram incomuns ali entre os convidados, foram comuns entre os convidados, desses painéis, que é a questão do potencial agrícola, da vocação agrícola da nossa região e a agricultura, que é sempre uma fonte de arrecadação fantástica e sempre, evidentemente, que está segurando a barra aí do PIB do Brasil e dos estados e por aí vai. Bom, a conclusão é que, na segunda-feira, eu recebi aqui, nós recebemos aqui neste programa também, o Tito Inojosa, que é presidente da Asso Flucan, presidente diretor, participante aí do SIDENF, né, que tem lá a prefeita de Kissamã como presidente, né, a Fátima Pacheco, esse SIDENF é aquele consórcio de desenvolvimento aqui do norte, noroeste fluminense e já tem conseguido já algumas coisas pra região, mas, inclusive, ele questiona o que que o deputado pode fazer, o que que nós podemos esperar do deputado, no sentido de, então, baseado na realidade e constatado nesses painéis feitos aí pelo Aluísio Abreu Barbosa, de que a vocação da região precisa ser retomada, que é a agricultura, não somente de cana, principalmente, não somente de cana, né, de todos os segmentos, se possível, né, de frutas, de verduras, de legumes e de tudo mais, o que que o deputado pode fazer nesse sentido? Porque há hoje uma movimentação muito grande, tem a limpeza dos canais, que o senhor conhece bem aqui, são quase mil e quinhentos quilômetros de canais artificiais. Então, Ah, sim, por favor, não, então, nesse, nessa, nesse contexto aí, o que que o deputado, até que ponto a gente pode contar com o deputado? E tem também um outro, foi bom, o áudio tá fechado, que eu me lembrei, tem a questão daquele projeto conhecido como semiárido, que seria do tipo, assim, é a salvação da lavoura, não tem aquele ditado? Esse, de fato, é real, é verídico. Literalmente, a salvação da lavoura. Ô, Cláudio, olha só que interessante, né, você tá falando sobre esse tema, e esse tema, ele é essencial aí, para a região de campos, mas depende muito do tratamento que está sendo dado na questão da agricultura, do desenvolvimento. Nós temos aí, eu falo nós, porque ele é o diletíssimo amigo, uma pessoa que eu tenho profunda admiração, e além de uma amizade também, de muitos anos, como vice-prefeito, o Fred, né, o Frederico, né, o nosso Frederico, que é o vice-prefeito, que é uma pessoa que conhece muito bem, porque ficou presidente da Coágua aí durante muitos anos. Então, nós temos a pessoa, talvez, mais balizada, né, seja como lá, dirigente, que foi com o Hospital Plantador de Cano, mas seja dentro dessa área. Eu fui um dos primeiros deputados federais, fui, aliás, fui o primeiro deputado federal que conseguiu, por exemplo, colocar o município de campos, ou a região norte do campos, na condição de semiárido do Nordeste, para poder receber o subsídio da cana-de-açúcar. Isso foi lá em, se não me engano, foi 2008 para 2009, ainda no meu primeiro mandato. Isso foi feito, e foi, me rendeu entrevistas aí em vários, em vários canais aí, vários programas também de campos, fazendo essa demonstração. Foi entre 2009 para 2010, ou 2008 para 2009, que o campos recebeu esse subsídio, e foi, começou, iniciou esse debate sobre a possibilidade de levar o município de campos, ou a região norte, noroeste, fluminense, para dentro da Sudene, que é a superintendência de desenvolvimento do estado do Nordeste, para dentro do semiárido, porque é uma característica que já acontece em Minas, já acontece no Espírito Santo, nada mais justo que dá o tratamento também. Esse tratamento, depois, foi repetido na subvenção da cana-de-açúcar, desses subsídios para a cana-de-açúcar, no mesmo a lógica que acontece com os estados do Nordeste. Agora, veja, nós temos aí em campos, quer dizer, que é essa possibilidade. O grande mote dos royalties, do pagamento dos royalties, era você investir em outras atividades que pudesse dar sustentação ao processo econômico da cidade. O governo Garotim, na época, ainda no início lá do seu mandato, depois do seu segundo mandato, também, em 96, ele buscou aplicar, buscou o desenvolvimento de outras instituições e outros governos que se passaram aí, que sucederam, fizeram essa tentativa de implantar algumas lógicas, alguns, como é que eu posso dizer, sistemas de criação de oportunidade em zonas industriais para fazer esse chamamento. Mas, infelizmente, essa linha, como você falou, da agricultura, do agronegócio, que é o grande alavanca do país, não teve essa mesma velocidade, talvez esse mesmo apoio. Mas eu vou lembrar um outro ponto aqui, vou me remeter também no primeiro governo Garotim, de 99 a 2002, o programa Frutificar, que era um programa direcionado para o norte, noroeste, e ele foi fundamental para que nós pudessemos, digamos, isso foi diferenciado. Mas o programa Frutificar acabou que não gerou esses desdobramentos. Por que a gente não retomou, por que não focou dentro dessa linha? O município de Campos tem essa condição, tem essa possibilidade. Eu estou muito animado com a possibilidade do nosso vice-prefeito Frederico Paes, por estar hoje na prefeitura, por estar hoje numa condição, essa proximidade com o próprio prefeito Vladimir, que deu uma sintonia muito boa para a chapa, dele poder retomar esse debate, esse retomar de uma forma bem mais direcionada para essa questão. Eu também não tenho dúvida não, eu concordo que se com essa linha sua, se nós empregarmos, desenvolvermos essa atividade agro, agroindústria aí do município ou dentro desse processo, o país tem muitas iniciativas, muitas fontes de financiamento para o agronegócio. A questão é profissionalizar, a questão é dar condições de igualdade de condições para que esse produtor nosso, que é um produtor menor, possa também disputar um mercado tão grande como é o agronegócio do Brasil. Perfeito. Bom, o tempo está estourado aqui, já são oito e quarenta e quatro desse bloco, a gente faz uma pausa rápida, mas sobretudo é importante falar sobre essa questão da economia do SIDEM, do semiárido, que pelo que eu entendi, pode contar com o seu voto favorável aí. E a gente volta já já então, dentro de instantes, com o Folha no Ar primeira edição e aí sim a gente segue falando aqui da nossa região, também com assuntos pertinentes aqui a a nossa prefeitura, ao próprio vereador Igor Pereira, que assumiu lá a Fundação Municipal da Infância e Juventude. São oito horas e quarenta e quatro minutos em Campos Folha no Ar primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Voltamos em instantes aqui na Folha FM, só sincronizar rapidamente aqui e a gente volta. A Proteus, moderna empresa especial